Não tem com o que se preocupar, mas eu nem vou mudar meu cabelo. Para, já falei, não vou mudar o cabelo, não se preocupe. Eu não sei o que aconteceu. Depois de um grande esforço pra deixar esse cabelo natural, cheio de cabelos brancos, lindo, maravilhoso, sem química, agora estou aqui com a Jessi. Eu mesma. Ela sempre faz as transformações no meu cabelo quando se trata de cor, porque ela faz os coloridos maravilhosos. Vou deixar na tela aqui pra vocês. Sigam muito, sigam muito. E hoje eu vou fazer uma das transformações mais radicais de todos os tempos, porque nós vamos mudar totalmente a cor desse cabelo aqui. Pra eu virar a princesa de juva. Vem aí, Kim Rosa Cuca. E ela já veio com o cabelo bem preparado, porque ela sabe que é muito preciso deixar o cabelo sujinho pra não haver ardência na descoloração. Quase que ia ser verde. Kim Rosa Guri. É Kim, verde e cuca daí. E Jessi vai ficar bom. Vai ficar linda. Tem como a Kim ficar feia? Não tem, coitada. Não dá pra ela ficar feia. Gente, essa parte é uma parte bem delicada, ó. O cabelo da Kim tá bem curtinho e a gente precisa fazer, deixar um dedinho longe da raiz e fazer comprimento e pontas pra depois a gente fazer a raiz. Porque ela vai querer uma descoloração global. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui, sabe? Pra falar a verdade. Porque eu já teve tantas vezes que eu falei pra Jessi que a gente vem aqui cortar o cabelo também com a Letícia ali, né? Aí toda vez que eu vejo a Jessi, eu falo Jessi, vamos pintar o cabelo de branco? Daí ela fala, vamos. Deus suma. Daí no outro dia, ai, foi sem pintar o cabelo. Deus suma, vamos. Deus suma. Daí agora eu falei, vamos marcar pra essa semana pra eu não ter risco de eu sair correndo. E aqui estou. E aí E aí E aí Música 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 Música